O que eu percebo é o seguinte, a gente teve agora uma, nós participamos de um pitching internacional, inclusive tem uma galera aqui no chat que está dando oi, fazendo perguntas, vocês estão fazendo perguntas, depois eu vou conversar com vocês, vou dar trabalho para vocês também, viu? Mas assim, a gente fez um pitching internacional, contei também com grandes parceiros, grandes amigos se tornaram parceiros também nisso, Vicente, Maurício, Volter, a própria Thaís também, que está aqui no chat, eles me ajudaram bastante, teve uma situação que a gente foi participar de pitchings estrangeiros e tinham árabes, e uma mulher, dona de empresa, de games, conversando com árabes, é algo que assim, é complicado, eu estou agora fazendo já, esse ano inteiro aqui, eu estou fazendo uma, participando de uma mentoria de exportação de games, e uma das coisas que mais pega é justamente essas questões culturais, então assim, eu entendo o meu lugar aqui no Brasil, nessa indústria, e eu sei que hoje em dia, currículo, experiência de mercado, ou visão de mercado e tal, eu não estou aqui para competir com ninguém, está tudo certo, eu acho que tem muitos parceiros aí também, em outros estudos que eu super admiro e tal, cada um trabalhando honestamente e tal, eu acho bacana. Eu não chego a encontrar, de repente, concorrentes diretos, isso é um dos grandes dramas da minha análise SWOT, do meu plano de marketing, mas assim, o que a gente vê, assim, eu entendo o meu nicho de mercado e tal, mas às vezes, para você prospectar aqui internamente no Brasil, às vezes é complicado, em função dessas datas comemorativas ainda, né, que fica muito, ai, junho é mês LGBT, Q&A+, então aí beleza, mas o resto do ano, né, ou então a mesma questão da consciência negra. E aqui no Brasil está muito difícil porque, meu, é o país que mais mata pessoas trans, e eu tenho um estúdio formado só por pessoas trans, é um país que mata jovens pretos até não poder mais, eu tenho estúdios formados por jovens pretos periféricos. É um país que, é o quinto país que mais tem feminicídios e violência contra a mulher, e é uma empresa comandada por uma mulher. Então a gente aqui já é um lugar meio hostil, né, meio não, inteiro, né, e aí a gente vai para o exterior, você tem as questões culturais. As questões culturais ao ponto de você não poder usar um batom vermelho. Então é complicado, então você já trabalha com questões sociais, você trabalha com o que o pessoal aqui falava no Higienópolis, né, gente diferenciada, entre aspas, né, você já trabalha com um pessoal que não é muito costumeiro de se ver, digamos assim, né, aí você está num país que é muito rude com essa galera toda, eu inclusa, né, por ser mulher, e aí você vai tentar fazer alguma coisa coisa de negócios, negócios no exterior, não é uma área, negócios ainda não é uma área dominada por mulheres, de tecnologia, e quando você ainda está trabalhando, de repente com pessoas de outros lugares do mundo, assim, em termos de experiência é muito interessante, mas é muito difícil quebrar essas barreiras. Tanto é que a gente até chegou várias vezes, assim, nas conversas, eu cheguei a conversar com os meus pares falando assim, gente, será que é bom mesmo eu estar nessa live? E a gente fica se questionando, não é porque a gente não se sente capaz, a gente não se sente capaz, eu não vou dizer que não, mas a questão do olhar do outro ainda é muito complicado, só que alguém tem que quebrar essa barreira, né, então aos poucos a gente tem que, alguém tem que chutar essa porta, então vamos, né, vamos, estamos aí na chuva mesmo, se molha, não tem estresse não.